Fala aí galera, hoje continuando Destiny aqui no canal. Galera, esse pode ou não pode ser o último vídeo da campanha, porque a gente já está em Marte aqui. A próxima missão chama Espira do Jardim. Tem mais algumas missões aqui, porém eu acho que já estamos a chegar aqui no final. Então, o jogo assim, a campanha do jogo entre aspas, põe muitas aspas nisso, termina aqui em Marte, então a gente vai chegar até o Jardim Doido lá e tentar destruir os malandros. Porém, aqui tem algumas coisas que eu não fiz. Aqui na Terra já está tudo feito, eu já fiz o Covê dos Demônios como eu tinha falado. Aqui na Lua falta o precipício da convocação, essa coisa do capeta aqui. Aqui em Vênus faltam duas missões de assalto aqui, Caminho Invernal e Onexo. No Arrecife aqui não tem nada. Aqui em Marte já tem uma missão de assalto aqui no Vale dos Reis chamada Cerberus Vai 3 aqui, mas ela é nível 18, é impossível isso aqui. Também tem uma outra aqui que vai abrir. Bom, mas vamos continuar, aí também dá pra explorar aqui se eu quiser. Então vamos continuar, então são várias opções aqui no Destiny. Eu já estou no nível 15, eu upei um pouquinho desde o último vídeo, eu fiquei jogando um pouquinho lá a exploração. Mas não, não tanto, nada pra modificar. Eu já liberei a subclasse, mas ainda não upei nada dela. Então eu vou ver como é que funciona esse esquema de subclasse. Agora que eu estou no nível 15 eu liberei lá. Ok, tem um plano para carregar o olho do Senhor do Portal. Nas profundezas da base deles, os cabais têm uma aspiratex que se conecta ao Portal do Jardim Sombrio. Se tomarmos a aspiratex, poderemos carregar o olho. Estaremos acertando os cabais no seu ponto mais forte. Então espero estarmos prontos para a guerra. Lá vamos nós, vamos abrir caminho até a base. Ok, vamos até a base. Então eu estou quase no nível 16 já. Acho que aqui em Marte tem bastante coisa para explorar, porque eu não explorei muito ainda. Nós vamos invadir aqui a base bélica. A gente está enfrentando aqueles gordinhos loucos lá. Aquele... Aqueles alienígenas malandros lá, que são granões. Vamos ver. Aonde será que a gente vai? Olha que bonita aquela... Nossa. Que porcaria. Bom, tudo bem. Chegamos aqui. Já estou vendo os amiguinhos aqui. Legionário. Nossa. Troquei de arma aqui. Agora tem que ver. Ai meu Deus do céu. Agora estou vendo que tem um monte de cara aqui. É, vou morrer. Ih, ó. Ah, eles estão brigando entre eles. Pô, isso é uma boa deixa para eu dar no pé. Adios. Adios, amigos. Para que eu vou lutar com aquela batalha se eu não preciso ainda? E aí? Aqui em Marte o negócio é meio doido. Ow. Preciso localizar a espera. Vamos continuar andando. Vou procurar por um bom ponto de vantagem. Ok. Vixi, é meio longe. Vamos lá. Ah, ah, opa. Ah, ah. Oi, malandro. Por isso que ele falou para ir a pé. Oi, oi, guardião. Tudo bom? Ai. Nossa. Tá, tudo bem. Eu invadi tudo errado. Essa deve ser a fortaleza. Ok, vamos voltar do começo. Que parecia que tinha uns guardas, né? Vamos ver o que esse maluco quer. Vamos ver o que esse maluco quer. Amiguinhos seriam bons nessa hora, mas parece que eu não tenho ninguém conectado. Ah, ok. Sempre que eu peguei é um pouco mais doido. Sei lá. Parece que ele atira mais. Maldição. Tá. Por enquanto estamos indo, vai. Tá. Bom, então temos que chegar até ali. Uou, 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 uou. Aqui tem mata de cara. Aê, tô mal na cabeça. Ah, véi. Ah, véi. Véi, 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 véi. Ah, tem um cinturião de... Cabeçudo ali. Agapando. Deixa eu matar ele logo antes que ele... Biot shield dele. Ah, não, 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 não. Pô, amigão, pô, amigão. Ah, recuperou. Aí, matei. Eu só preciso de um tempinho pra acertar o sniper. Eu não sou muito rápido com o sniper no controle. Vocês já perceberam isso, né? Só preciso de um tempinho pra mirar. Botamos a falange. Ah, oi. Viu? Atacando bem, que mal tem. Ah, esse aqui era só um posto avançado, eu acho. Caramba. Isso aqui não é a... Fortaleza lá que eles prometeram. Eles prometeram não, né? Que eu preciso atacar. Deve ser aí, eu tô falando besteira. Bom, vamos, vamos agora a seguir. Já tem um maluco pandemoniado aqui. Ae, malandro, tudo bom? Tudo bem. Nossa, quanto cara aqui, véi. Ah, mais um maluco ali. Ah! Como é que uma hora vai, galera? O que a gente vai morrer, a gente vai morrer. Notei. Vamos lá, eu vou tentar matar o capitaine. É chatinho, hein, véi. Turião morreu. Ih, a Falange não morreu, droga. Uh, 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 uh. Caraca, véi. Ó, aqui em Marte tá difícil, hein. Não tá muito... Não tá muito malandrinho, não, hein, cara. Teus caras fugindo? Ah, te matei. Tudo bem, vamos continuar aqui. Lalalalalala. Lalalalalala. Ermo do rupicão. Que porcaria. Aquela torre de observação acima deve ter um jeito de localizar a espírula. Ok. Vamos até lá. Oi! Vixe, porcaria. Porcaria. Vamos recuperar aqui a minha vida, que eu não tenho muita. Nossa, ali tem um ilusionara. Headshot. Nossa, ali tem um item. Aqui tem o trofei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um capacete. Ainda bem que essa missão ainda não é morrer o Fedeu, né. Morrer o Fedeu é um pouco mais complicado. Wow, 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 wow. Acho que eu tô indo pro lado errado, viu. Aqui tem monstro também, mas aqui faz parte do mapa aberto ainda. Ah, não, eles já estão aqui. Então... Ih, morreu. Wow, 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 o que é isso? Um colosso. Caraca, o colosso é forte. Ah, meu Deus, morri. Vem, time, vem. Que time? Eu tô sozinho. Troca. Ah, vamos... Matar essas vagabundas aqui. Vou pelo menos tentar. Esse pequenininho aqui desenha o saco, velho. Calma, atrizão. Deixa eu usar um aí de cima. Hello. Matei ele pelo menos. Ae, morri, mas matei. Matei, mas morri. Troca. Calma, gente, calma. É só mais cinco vezes que eu consigo. Hello. Tira na bunda do velho. Ah, não. Tem outro aqui. Vamos. Por que esse vagabundo? É o Cinturion, não é o Colosso. Achei. Está do outro lado, de outra linha de defesa. Ok, se eles não sabiam que estávamos vindo, agora sabem. Ah, ótimo. Obrigado, fantasma. Você realmente é muito legal. Bom, deixei eles brigando aqui. Opa, olha o que temos aqui. É um amiguinho do multiplayer. Conhecido como tanque maluco, destruidor de menininhas. Ah, esse tanque é dos legionários. Não. Eu vou explodir também com os legionários, se eu não sair dessa porcaria aqui. Olha, mão rir. Troca. Ah. Vamos lá. Vamos deixar esses campos dos legionários para lá. Vamos passar pela linha de defesa. Nossa, péssima ideia. Ah, que legal. O cara me destruiu. Like a bosta. Então, passar pela linha de defesa. Péssima ideia. Vamos lutar contra a linha de defesa. Oh, meu Deus. Acho que era melhor ter pegado uma daquelas porcarias lá. Mas por que? Mas por que? Por que vocês estão vivos? Eu não quero gastar as munições pesadas porque tem um gigantão lá. Eu preciso matar o gigantão com aquilo. Meu, o meu sniper não está atirando nada. Vamos, legionário. Vai pro carro. Caçador e caça. Não sei o que foi isso, mas... Era alguma missão que estava aí ativa. Acho que era do headshot. Caramba, eu já matei 100 cara com o headshot? Deixa eu dar uma checada aqui. Ah, acabou minha bala de sniper. O rifle era melhor do que sniper, porque eu estava errando tudo. Deixa eu ver só o que... Ah, peraí, um item. Item alegria. Maladina 4.5. É 97. Cagar você. Depois eu vejo isso aí. Ah, não. Era... Colete a sua recomp... Ah, não lembro o que que era. Era alguma missão que estava aqui aberto. Eu tenho que fazer o next. Eu tenho que jogar mais um multiplayer aqui, que eu não completei esses aqui. Matar 100 inimigos com dan de precisão. É, falta... Eu só matei 18. Era impossível ter matado 100 nesse... Perido de tempo e com headshot ainda. Mas as carinhas nem dava pra usar headshot direito, cara. Meu, os melhores coisinhas aqui estão sendo... O rifle. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha um item especial. Vamos usar qualquer. Opa, uma arminha, hein. O que você tem... Nossa, nossa, nossa. O louco, não sabe brincar. Não, não, não chama, velho. Bom, contra o colosso gigante lá, não funciona. Vamos ver qual que é a arma que eu peguei. 132... 141... É. Eu vou pegar esta arma. Tem um monte de precisão. A gente vai precisar de livre. Baixa. Ah, tanto faz. Vamos ver se a gente consegue chegar. Olha como se escondem bem esses... Grandes... Seres. Colossinho... Colossinho... Ah, não, 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 não. O louco. Ah... É isso, cara. A difícil missão em Marte. Quer saber? Eu vou matar esse maluco... Da hora. Oh, meu Deus. Centurião. É nóis, irmão. Ah, acabou. Puta, pior que bala de fogo. Era da hora contra esse maluco. Explode, 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 explode. Explode, explode, explode. Ah, não, 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 não. Medeza, 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 medeza. Matei. Eee... Eu tô ouvindo barulho. 6x6. É. Vai, vai. Pra vocês verem como solar o negócio aqui não é muito agradável. Não soli. Vá com seus brothers. Olha que porta legal. Eu queria uma dessa no meu quarto. Coisas rodando. Pum. Ah. Ah. Vamos lá. Uhum. Andando like a boss. Ah, morreu. Se ferrou. Ah, eu acho que eles nos convidaram para entrar. Eles falaram assim. Vem pro papai. Parece uma armadilha. Não brinca. Os caras abrem a fortaleza e mandam entrar. Não, não é uma armadilha, não. É uma armadilha. É uma armadilha. É uma armadilha. E aquele maluquinho do Star Wars. Ou é uma... Ou o brasileiro no negócio é uma cilada bin. É uma armadilha. É. Vamos bater um pequenininho. Tirar facas é bom. Ah, se você está jogando de Hunter, acostume a jogar as facas. Não, não. Péééé. Meu Deus, quando você faz esses réu. Agora quando eles pulam também na hora que eu jogo era nada Ai droga, eu tenho que tomar cuidado Ainda bem que esse Sotirion morre com um bagulho de fogo Sabia que tinha um ali Cadê, cadê lutou, cadê, cadê morreu Prontinho Ah, que beleza, cara, tá vindo mais um colosso gigante Opa, ah, 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 eu morri Morri, 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 morri Se eu não morrer eu sou muito ninja Ah, eu sou ninja Fuuuuck Eu já enfrentei coisas pioras nesse jogo Ví de compacto emocionante do último vídeo Isso, joga a granada Onde não interessa Só tomar sniper melhora Se o sniper aqui ela tá Ae, matei você Não, não matei ainda Morre, demônio Ai tipo, eu mato todo mundo e caio num buraco Tá ligado Pode acontecer Não, não, não Por que eles não morrem, mano? Nossa, tá demorando pra chegar no level 16, hein Caramba, eu pensei que tava perto Tá longe ainda Ok, vou trabalhar nessa porta Você já deveria ter destravado essa porta, né Porque eu acabei de enfrentar uma carnificina aqui sozinho Muito obrigado, robozinho da Zarabia Vamos lá É, fantasminha camarada Ah Nossa, ótimo Todo mundo imune ao Tem pelhada louca, hein Acabei com você, truta Acho que eu coisei alguma coisa aqui Acho que foi dessa arma Isso aí Tem telhada master aqui, não é assim? Vamos lá Meu, essas portas são muito legais, cara Por que eles não inventaram umas coisas assim ainda? Portas que abrem Não na frente ou de lado Mas em espiral rodando É bem mais da hora assim, cara Ah, agora sim é uma fortaleza Temos que atravessar a ponte Algo me indica que quando eu tentar atravessar essa ponte vai acontecer um desastre Agora vai ter 500 caras Lá está a espera, bem adiante Oi Ai, 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 não, 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 não Não morre não, não morre não Não morre não, não morre não Power, 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 power Nossa, quanto cara ali, velho Granadas, granadas, cadê você? Bati a granada onde não merecia Ok, tamo indo bem Colução Colução Faz isso não, meu irmão Isso é bonito demais pra eu morrer Vou pegar esse puto aqui Hail Sniper Você vai ficar parado aí? Você vai tomar tiro, velho Ah, beleza, parou, morreu Eu precisava acertar a cabeça Ah, não vou, não vou Me arriscar e ir até lá, não Ai, errei Ai, se eu morrer Nossa, eu pensava se eu morresse pra esse Eu ia ficar muito puto Eu tenho que parar de brincar, velho Eu brinco muito nesse jogo Eu tenho que jogar mais sério Ai Eu esqueço que eu tô sozinho Tipo, se morrer, acabou Game over, volta lá pro começo Tá Já passar Parece que a Parece que a É minhas queridas falanges de GroKoPo MoHA Ai Minhas queridas falanges de GroKoPo É I Eu sei que eu usei o ataque especial agora, mas... Nossa, pensei que aquele negócio... É munição, pensei que era um monstro. Ahn... Essa aí, mano. Morreu. Passei? Ainda não. Nossa, ainda... Meu, se eu morrer aqui eu vou ficar desesperado. Você lida com os cabais e eu vejo como despertar o olho. Cabais, esse é o nome dos carinhos. Canibais ou cabais? Oh meu deus! Ruina do imperador, eu devo ter feito... Matado muita gente nessa missão. Nossa, foi da hora. Ai ai. O cara pensou que ia me matar e tomou uma facada na cabeça. Vai não, vai não José. O cinturão morre fácil com isso aqui. Ara! Compramou! Arain! Ai ai. A espírita é um conduíte que vai despertar o olho. Me leve para perto. Pronto, deixa cá. Vamos lá. Agora eu vou ter que defender enquanto mil caras vem, né? Não faço ideia do que vai acontecer. Vai explodir! Ih, malandro, o que que rolou aqui, hein? Ae, a gente ativou o meu bagulho! Muito bem! O que que aquilo ali? Sumiu? Mandaram o cara ferrado porque falou, ferrou! Vamos ver se ele é coisador fogo. Não! Uh, ele é forte! Morto, malandrinha! Ah, por favor, não dá respawn de monstro! Agora que eu preciso de um amigo, viu? Aí logo alguém assim pra me salvar, tá ligado? Vou dialogar, hein? Vou dialogar, dialogar! Não! Faquinha no negócio maia! Ah, o droga! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ah! Tô matando os vagabundo aqui debaixo, porque esses daqui... Relaxa, não é nenhuma raid da... Não é nenhuma missão de assalto da Lua! Ah! 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 Você parece que toma uma tiro é aos a legionária agora... Mas gente era o contrário. Ahn desprepretava que você não ia matar a anytime desses vagabundos... Cara! aqui em cima. Só preciso recuperar um pouco a vida aqui. Tô tentando, galera. Pera aí. Ai. Não é nada. Não é nada. Ai, eu vou morrer agora. Uh! Uh! Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Uh! Mano, não é um centurião no meio da batalha. É bom pedir pra ferrar a vida, viu? Ah! Mano, cadê o gigantão? Ah, peraí. Ai. Vou matar ele logo, mano. Tá muito ruim. Vai, 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 vai. Ai, matei. Só matar o resto. Caeram? Ah, morreram. Peraí. Cadê o cara que eu matei? Pô, não propô nada? Códigos de reabastecimento. Só isso? Ok. Droga. Ae, nível 16. O olho está carregado. Está na hora de entrar no jardim sombrio e acabar com isto. Última missão, será? Oh, meu Deus. Peraí, peraí. Ah! Ah, droga. Eu não consegui. Tudo bem. Dancinha feliz. Êêêê! Umba, umba, umba. Tá bom. Vamos embora. Nível 16, então, hein? F*** é. Temos caçador e caça. Recompensas. Ganhei. Uhuuu! Ah, não. É fuso de fusão. Pensei que era uma sniper. Não. Ganhei aqui também uma... Uma boa luva. E vamos continuar com esta bodega. Será que eu liberei a última missão? Será? Será? Lista de jogo de assaltos desbloqueadas. Equipamento raro ao derrotar chefões. Ok. Liberi as... Bom, vamos pegar esta manjuba aqui e já... Detonar você. Eu não gosto de você. Vou deixar esse meio azul aqui, que esse azul é da hora. Essa aqui, tchau. Por enquanto, a gente deixa isso aqui. Nesta... Hum... Vou deixar esse fuso de fusão só aqui. Vai que, né? Não, não. Deixa eu amar ele. Esse... Os dois são de fusão. Aqui, galera. Vou deixar esse de pulso. Esse dono eu vou destruir. Aqui a gente vai pegar mais um... Ó, aqui tem alguns treinamentos. Ó, aqui a gente pode aumentar ou abaixar a recuperação. Ou aumentar a armadura. Ó, essa aqui a gente pode melhorar a agilidade. De... Ah, vou deixar assim mesmo. Tá bom. Eu acho. Bom, tem a subclasse aqui de dançarino malandro aqui. Então, nós estamos aqui com a de pistoleiro. A gente pode escolher aqui a de dançarino lacerante. Eu poderia... Começar a upar. A subclasse aqui. Upar ela totalmente. Eu acho que eu não vou começar a fazer isso agora, né? Porque a minha de pistoleiro já tá... Bem equipada aí. Mas a gente tem aí... E depois no futuro vai ter mais uma aqui. Isso aqui eu vou ter que jogar de novo. Praticamente. Pra upar essa subclasse. Vamos ver aqui... Vamos ver o que abriu aí em Marte. Bom, abriu aqui. Uma maré ascendente. Nível 17. Difícil. A cidade enterrada. 17. Difícil. E nós temos aqui o Jardim Sombrio. Nível 18. Ou seja... Missões aí... Pra ferrar. Eu acho que o Jardim Sombrio, tecnicamente, deve ser a última missão, né? Então... Eu tô no nível 16, né? E eu tenho... Eu acho que eu vou fazer uma dessas daqui, então. Ou a maré ascendente. Ou a cidade enterrada. Mas a última missão do jogo tá aqui. Acho que eu não vou fazer ela agora, não, galera. Porque nível 18. Deve ser bem difícil. Vocês viram como eu me ralei pra matar aquele... Aquele vagabundo lá. Vamos voltar aqui na torre. Pra eu pegar minhas coisas. Mas vocês viram como eu me ralei pra... Pra matar o chefão lá. Sozinho é bem difícil. Acho que essa missão aí é legal fazer em co-op. Ou... Pelo menos tentar. Também tem missão de assalto. Tem muita coisinha pra fazer no Destiny aí. Não se preocupem. Eu vou mostrar pra vocês com o Hunter. Eu não criei meu Titã ainda. Meu Arcano ficou lá pela metade. Eu tô jogando mais com o Hunter aqui mesmo. E... O Hunter é o caçador, galera. O Arcano é o Warlock. E o Titã é o Titã. Então... Eu acabei pegando um pouquinho de inglês e português. Eu tô misturando tudo, eu sei, mas... É que eu leio muito sobre isso. Sobre o jogo. O que as pessoas estão fazendo em inglês. Aí na hora que eu tô jogando aqui, eu começo a falar essas porcaria em inglês. E... Entendeu? É... Vamos... Mas essa missão que eu passei aí foi uma boa missão, viu? Não foi uma missãozinha muito fácil, não. Jogar ela sozinha foi... Olha, é uma carinha triste, ó. O negócio que sai o... O fogo do... Da nave. É uma carinha triste, ó. Ai, meu Deus. Tudo bem. Agora ela... Agora ela está gritando. Ah! Estão indo para a terra. É... É... Vamos... Vamos... Continuar aqui. Então, eu acho que eu vou ter que upar um pouco. Vou aproveitar esse ano de semana aí, que dá para jogar. É... Tem muitas coisas para fazer. Tentar jogar um pouquinho do multiplayer também. Eu não joguei ainda. Vou fazer um vídeo do multiplayer ainda, não. Não se desesperem. Vai chegando umas missões aqui meio loucas. Estou tentando vencer essas missões, mas elas sempre chegam. Vamos ver. Vamos ver essas aqui. E é... Vamos ver essa aqui, ó. Derrote o fogo off no precipício da convocação. É o monstro lá que a gente não conseguiu. Vou pegar ele aqui. Acho que de contrato eu estou cheio agora, né? Preciso matar mais uns 40 aí na cabeça com o headshot. Preciso fazer o assalto do Nexus e o assalto aqui do princípio da convocação. O princípio, o princípio. O princípio da convocação. É, por enquanto é isso aí. Acho que hoje já fica difícil. Se eu começar outra missão lá, aquelas missões eu mostrei muito grandes, eu acho. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou entrar no multiplayer jogar alguma coisa. Só pra fechar o vídeo aqui. Opa, olha isso aqui, mano. Ô, louco. Nossa, mano. Vamos pegar essa armadura aqui, mano. Seja... Ele é bom, hein. Olha, 209, mano. Poxa. Isso aqui é um up, um up, up, é bem cara. Ah, isso aqui requer nível de... Ah, 18. Acho que não compensa comprar essas coisas. Porque você vai chegar no nível depois e vai melhorar. Minha reputação de vanguarda está pela metade já. Vou conseguir o nível 1, finalmente. Quando eu pegar o nível 1 aí, ó. Não, aqui eu vou precisar de nível 2. Eu preciso fazer muita missão pra jogar no nível 2. Mas, assim... Quando eu conseguir o nível 1, eu vou poder comprar esse aqui. Nível 2, esse aqui. Por isso aqui é o nível normal. Tem um Crisal também que eu vou lá jogar um pouquinho agora. Tá, vamos pro multiplayer. O Crisal. Vamos ver agora. Agora vocês vão ver aqui uma demonstração de nubice atômica. Vamos lá, então. Eu sou terrível no multiplayer. Horrível. Péssimo. Ah, desgraça. Vamos lá. Vamos lá. Mas é legal, é legal. É legal sofrer junto comigo. Ou não. Pera aí. Ah, podia fazer mais um upgrade aqui. Aqui eu tenho mira de precisar. Vamos deixar essa aqui, vai. Então, nós temos aqui o multiplayer. O Crisal. Também temos a lista de jogos de assalto. Vamos dar uma olhada aqui. Águia da Vanguarda. É um assalto nível 18 do malandro. A vípora da Vanguarda. O lobo da Vanguarda. E o último aqui, eu não sei como é que é. Mas... Cara, isso aqui deve ser difícil. Então, abriu mais um modo aqui de multiplayer. Vanguarda. Vanguarda. Nós temos aqui a briga, que é um dos modos do Crisal aqui no multiplayer. Ela está aqui. Nós também temos aqui armas combinadas. Responda ao chamado do culto à guerra. Vale tudo nessa guerra de times, incluindo veículos. Destrua o inimigo. Disputa aqui. Tática é time pequeno. Mata seus inimigos. Equipes 3 contra 3. Nós temos briga aqui. Cada um por si, Deus por todos. Enfrentamento aqui. Mata, mata. 6 contra 6. E controle, que vocês já viram na beta. 6 contra 6 também. De capture the base. Vamos pegar essa sugestão aqui da briga. Vamos iniciar aqui. Cada um por si, Deus por todos. Só para fechar aqui. Para bater uma horinha de vídeo. Vamos avaliar aqui os guardiões. Avaliando não. Estão procurando guardiões. Que queiram brigar comigo. Ou que queiram me massacrar. Acho que é um pouco mais simples isso. Vamos ver aqui. Aí, entrou. Carinha triste ainda no rabo da nave. Olha a carinha triste ali. Parece um fantasminha. Ok. Esse é o momento de hold. Espera que a gente chegue lá. Nossa, essas viagens no hiperespaço. Deve ser um bagulho meio... Meio de doido, né? Ai, ai, ai. Nossa, eu estou com sono. Acampamento del... E os... E os... E os... E os... Uma por ti... Vamos lá. Free for all... Free for all. Free for all... Briga... Briga. Não, o contra é massacre. Começando em... O mais legal é o narrador em português. Primeira baixa. Eu matei o cara, eu vi do first blood, não sei porquê. Caguei aqui, velho. Caguei. Não farei de novo. A porta abre o legal, hein. Morri. O meu first blood ali foi na sorte, velho. Primeiro sangue. First blood. Ah, não, 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 não. Eu matei de novo. Que felicidade. Esse violence deve estar achando esse cara cagado demais, porra. Vamos lá. Ah, eu matei, hein. Ae, eu matei mais um. Perforal dá pra você ser malandro, cara. Você não precisa ficar atrás desse maluco. Você chega assim e mata o maluco que ele tá sendo morto. Uh, malandro. Ah, o cara se livrou de mim. Livrou não, se vingou, né. O segredo é que você não fazer muito barulho. Vai ser meio malandrinho. Isso aqui eu tô fazendo aqui fora. Esse aqui é que eu... Ah, eu joguei a granada, hein. Matei, 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 matei. Não tem nada. Droga. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Acho que eu só dei sorte no começo mesmo, viu? Ah, que que foi isso? Droga. Ok, o pessoal tá começando a ficar melhor, ó. Eu peguei todo mundo no susto no começo. Foi isso que aconteceu, já. Agora eu matei ele. Mutei dois, caramba. Munição pesada disponível. Nossa, eu só vi a granada e falei, eu vou pular. Não, vai não. Esse jogo aqui também, você mata dois, você já tá na liderança. Você não mata, você fica fora. Bem, bem aleatório. Eu só pego alguém no sniper. Uh, ah, errei. Errei. Nossa! Essas shotguns, elas são muito apelonas, cara. Muito apelonas. Vamos lá. Nossa, o líder tá com 1.200, eu tô com 570. Vai, toma. Nossa, tá louco. Esse mapa aqui é muito xarope, eu não tinha jogado aqui ainda. Essas portas atrapalham tudo. Não me enganar isso. Nossa, como é que eu não matei esse cara, velho? Ah, vai tomar banho. Todo mundo tá viciado nessa meta já. Ah. Tá louco. Também os caras tão aí jogando faz 15 anos isso aí já. Só restam 5 minutos. Ah, não brinca. Alguém vai bater o... Opscore. Ai, matei o cara. Eu vou com a granada. Não vai nem atirando. Ah, errei. Nossa, já pensou se eu pegava faca assim no cara? Pá. Isso é legal. Tá super carregado essa merda aqui. Oi. Ah, ele me matou. Filha da mãe, velho. Nossa, eu ia arregaçar ele, velho. Ah. Nossa, na hora que eu atirei ele me acertou. Foi muito rápido, cara. Ok. Isso aí já virou fregator. Ah, não. Ah. Munição pesada vindo. Freguei, mas eu tô em último. Do que parar de zoar e jogar. Ah, meu. Esse Free For All também é muito massacre. Você tem munição pesada. Quando você joga em equipe, você pode xingar a equipe. Mais fácil. Mano, o cara não consegue me matar. É da hora isso. Ah, ele me viu. Te matei agora. Camperagem, amiga. Ah. Aonde esse maluco tava, velho? Aonde, mano? Aonde? Ah, mas aí é zoeiragem demais, velho. Meu, pegou primeiro e matou, velho. Não tem muita diferença. Só pra vocês verem aí que não é tão simples. Essa galera é do level 21, já tão level máximo, já tão por causa do equipamento louco. Já jogaram mais, né? Vamo lá, então. Oh, louco. Ah, velho. Ah, meu. Free For All é ruim por causa disso. Você tá quase matando alguém, aí chega um maluco nas tuas costas e pá. Aceitam o caos da batalha ou nunca conhecerão a vitória. É, aceitam o caos da batalha. Aceitam eu não ficando em último. Não fiquei em último. Ok. Vocês viram a minha felicidade não ter ficado em último. Meu, meu Super 9 barra 16. Ah, joinha neles. Ó, aqui o cara com o level 23. Ok, ok. Bom, tá bom. Só foi pra dar uma brincada aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Destiny. Não foi o último da história. Mas mesmo que depois que eu terminar a história eu vou fazer mais vídeos. Não se preocupem. O jogo ainda tem bastante coisa para ser mostrada. Eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo. E até a próxima. Falou.